Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam Sorrindo E pelas ruas vão Te seguindo Mas mesmo assim Fude de mim Ah, se tu soubesse Começou tão carinhoso Vem muito, muito que te quero E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos rávios meus A procura dos teus Vem matar Dessa paixão Que me devora o coração Isso assim então Seré feliz Seré feliz Bem feliz Seré feliz Bem feliz Seré feliz Tchau